Oi gente, chegamos aqui agora, a gente tá aqui na Faena Sarrabu e ó, tá nosso carro, nosso amigo dizinho, admirador, dizendo mais o gol do, negro do gol e do pato, hein? Nas oficial tá ali com a, um lanchezinho ali ó, Gabriel tá aqui também ó, olha o lanchinho ó, olha o lanchinho que hoje tem aqui na live, nosso amigo dizinho, admirador, vou ali mostrar a vocês ali, a, a live, até o pato ali, hum? Não tá comendo bolo não, gente, ó, vamos aqui mostrar aqui, hoje tem live aqui nosso amigo dizinho, admirador dos animais, gente, ó, Lidiana de Souza tá aqui ó, boa tarde Lidiana. Olá, boa tarde. Hoje tem live hoje, né? Tem mesmo, agora é minha. Olha, dizinho, nosso amigo, Genesis Titanic, ó dizinho. Hoje tem, hoje a faça vai ser boa na live nosso amigo dizinho, ó, gente, o lugar hoje aqui, cenáriozinho aqui top, ó, aí tá aí a câmera ligada ali ó, daqui a pouco tem live, viu? O pato tá chegando aqui, vamos ver o pato aqui, entra pra lá, Tony. Ó, gente, ó, vai botar uma surpresa na live ali pra nós, vai. Ó, gente, do grupo aí, criador dos conteúdos aí, vamos lá, gente, vamos lá. Daqui a pouco tem live, viu? Daqui a pouco, claro, dizinho, admirador dos animais com a turma toda e eu tô no meio também, eu tô no meio. Chama na bota, valeu! O pato tá ali também, ó. É dando os preparativos. Vem aqui, gente, uns bastidores da live, nego do gol, dizinho, admirador dos animais, ó. A live aqui, ó. Tá rodando aqui a live ainda, viu, gente? Mais de seis horas da noite e a live rodando aqui, ó. Ó, Lidiane Souza tá ali também ainda, ó. Tá nos bastidores, um pato, hein? Renéci, com os pontinhos dele. Ó, gente, tá bombando, tá bombando na live, gente, hoje. Bombando mesmo, viu? Renéci falou que ia sair. Não, não sai também. Já montei da cara, Renéci. Entra o patinho. Ó, Renéci, parando os inscritores nem na LHT, gente. Ó, gente, cafezinho, ó. Já, já acabou. Acabou o bolinho, gente, mas tá aqui rodando a live, viu? Rodando a live. Deixa eu ver se eu entro na live, acho que eu entro na gravação. Deixa eu demorar lá, de nossa amiguizinha aqui na Fé nessa Ravui. Quem não for inscrito no canal, deve se inscrever no canal, ativar o sininho dele pra gente comer, né? Tamo aqui, gente, nos bastidores, na Fé nessa Ravui. É o novo cenário que vai ser feito aqui pra Nego, do Boi, do Catonho e todos vocês que quiserem vir aqui, viu? Vai ser ajeitado ainda aqui o modelo, o jeito, viu? E aqui, falando pra Lidiane Souza também, vindo de casa da mãe. Ah, rapaz. Renéci, que tanto. Neves Oficial. Gostar isso que mandar aí, se quiser. Que a turma toda aí que são inscritos no nosso canal. Não se inscreva. Nosso Daniel, Daniel Tabira Show, Agua na Roça, Nascimento de Construção, Feito Florencio e toda a turma aqui. Tá aqui e Lidiane Souza também, viu? Lidiane Souza. Lidiane, tá com outro joinha já? Acertei o joinha e deixei a nossa live. Eita, gente, a live tá bombando, bombando mesmo, viu? Bora, gente, bora, chama, chama. Chama na bota, né? Eu saí da live ali só pra fazer esse vídeo pra vocês aqui, viu, gente? Chama. Já vamos encerrar, vamos encerrar agora, Dizinho. Vamos que o senhor rode o caminho. Aí, Dizinho, vamos encerrar agora. O pessoal aqui tá pedindo mais uma hora, tem que ouçar. Já tá com duas horas e tarde, já, pô. Tá com quantas horas, Lidiane? Duas horas e quatorze. Duas horas e quatorze. Quanto joinha? Sessenta e nove. Seis horas, pessoal. E dezessete na live. Sessenta e nove joinha. Dá o grito de vocês aí. Quem quiser que nós fica mais, pelo menos, uma meia hora. Bota aí, eu, gente. Se não quiser, ele já deu. Se não quiser também, tem problema, já foi bom demais. Nós encerramos por aqui. Ué, setenta joinha. Show de bola, gente. Show de setenta joinha. Tá bombando a live do nosso amigo Dizinho. Chama. Nosso amigo Orlando tá dizendo. Vamos bater um sem joinha. Isso aí. Olha como não tá escuro aqui na frente. Só acabou, gente. Vocês não estão vendo nada aqui. Sai ali agora. Tá ali dentro ali a live. Ali, ó. Tá ali dentro a live. Olha lá, turma lá toda. Um patão indizinho. Mediano. E tá ali a turma ali toda. Desoficial. E o daí só vê aqui um patão. E Gil. E nossa amiga Gil. Quem que tá ali, Zé? É Renata. É Renata tá ali. Ó, nossa amiga Hilda. Não dá pra ver que tá escuro, né Hilda? É, mas dá pra ver. Hilda tá participando da live também. Tudo bom, Hilda? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Leza oficial aqui só de boa. Na moda. Chama. Aqui, ó. As meninas aqui também estão aqui, ó. Cadê? Laísa. Né, Laísa? Tudo bom, Laísa? Tudo. E como é teu nome? Rainha. Rainha. Tu é filha de? De mim. Admirador dos Anos. Mas Lidiana de Souza, né? É. E esse aqui, ó. Tudo bom, Nathaniel? Tá de cachiga, hein? Vai tá com essa garota do cachigo. Bora. Quem é o senhor? Beça, papai. Tá errado. Tá errado, Gil. Tu chega até agora, não foi, Gil? Não, tava aqui. Tava não, mentira. Ah, vou sair de quem me filmar, não. Gil, derra uma olhada depois do patão. Tá com mal. Eu sou amigada, viu? Eu tô sair de quem me filmar, não. É o que ele foi feio. Tudo bom, Gil? Tudo. A live tá bombando, tá, Gil? Nossa amiga vizinho. Mostra aqui pro pessoal ver a live, pra vocês interagindo na live, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Turma toda aqui. Gente, chama na volta, gente. Vou encerrar aqui a turma que faz essa rabuí. E o Gil também tá ali interagindo na live também, ó. A turma toda. A live tá bombando. Mais de 70 joinhas, né? 70. Passou? Passou 70 joinhas já? Tava 68. 70. Lá eu saí lá com 70 joinhas. Olha os outros meninos ali fazendo a festa ali, ó. Chama, gente. Valeu, gente. Pra encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que estão inscritos. Vai lá no canal de cada um de nós, viu? Chama. Chama. Chama.